Música Acordar cedo para ir a pé até o local de trabalho faz parte da rotina do professor João Paulo Costa há 4 anos. Ele dá aulas de sociologia no Colégio Estadual Florinda Tubino Sampaio e assim como os outros educadores da rede pública, recebe salários atrasados e parcelados desde 2014. Deixar o carro na garagem foi uma das saídas que o professor encontrou para tentar equilibrar as contas. Olha, faz uns 2 ou 3 anos que eu não consigo ficar no azul, ou seja, eu sempre tenho gasto mais do que eu recebo. Mesmo sendo a quarta maior economia do Brasil, o Rio Grande do Sul paga para os educadores o segundo pior salário do país. Para João Paulo e a esposa Regiane, também professor estadual, as dificuldades financeiras só não são piores graças às economias que o casal acumulou ao longo da vida pelo valor que recebem do aluguel de um antigo imóvel e de uma herança de família. Eu e a minha esposa, como somos muito regrados, temos muito cuidado em termos de valores e de dinheiro, digamos que o impacto com a gente é mais coisas que a gente deixa de fazer. Por exemplo, eu não me lembro qual é a última vez que eu fui no cinema. Com as nossas filhas a gente vai em praça, a gente vai em parque, a gente vai em diversões que de repente não precisa de grandes custos. João Paulo se encaixa no nível 6 do plano de carreira do professor por ter mestrado na área de sociologia. Mesmo assim, o salário dele está abaixo do piso nacional do magistério, que este ano é de R$ 2.557,74. Por conta disso, ele começou a receber este ano um completivo salarial, medida criada durante o governo Tarso para compensar professores que recebem abaixo do piso. Com o constante achatamento da remuneração entre os diferentes níveis do plano de carreira, é possível hoje um professor com especialização ganhar o mesmo salário que colegas formados apenas no ensino médio. Além dos problemas de pagamento, professores estaduais se deparam diariamente com problemas sociais e de violência, que dificultam o aprendizado. Essa realidade levou João Paulo a matricular as duas filhas, Giovanni e Rafaela, em um colégio particular da capital, mesmo com as limitações financeiras. Apesar da crise no ensino público, o professor de sociologia tem um motivo especial para não trocar de profissão, o carinho dos estudantes. Para eu trabalhar numa escola privada, teria que abandonar a escola pública. E eu, sinceramente, acho que aquela agorizada com que eu trabalho precisa mais de mim. Já tive aluno, assim, que me voltou, sabe, em abril, depois de terminar do ensino médio. E eu cheguei, já é, tá falando o que aí, ó, professor? Vim mostrar a minha... O guri ia trazer a carteirinha de estudante de fisioterapia da URSS, sabe? E eu cheguei, ó, e vim aqui mostrar para vocês e agradecer vocês por ter chegado ali, cara. Que no universo dele talvez fosse uma coisa impensável. Então, assim, ó, é aquelas coisas que o governo vai me pagar por isso, tá? E aquelas coisas que eu não vou esperar receber, né? Isso não tem dinheiro que vai te pagar isso. Em dezembro de 2014, o investimento total do governo estadual no salário de professores e funcionários da rede de ensino era de 37,8%. Em março de 2019, esse número baixou para 30,2%. Hoje, já faz quatro anos que os profissionais não recebem reajuste ou reposição salarial. Em maio deste ano, completam-se 42 meses de parcelamento e atraso salarial dos funcionários públicos. Os depósitos são feitos por ordem de valor. Quem ganha menos em valor líquido recebe primeiro, até que todos os créditos sejam depositados. Em abril, o governador Eduardo Leite reafirmou a proposta de campanha que prometia colocar os salários dos servidores em dia até o final do ano. O governador também garantiu que tentaria repor os 28,78% da inflação acumulada desde o início do congelamento de reajustes salariais. Para o CPER Sindicato, o problema do parcelamento não é só econômico. Relatos de pessoas ficando cada vez mais adoecidas, tanto emocionalmente como fisicamente, porque as pessoas não conseguem pagar em dia suas contas. Muitas delas tiveram que tinham empréstimos, por exemplo, financiamento de casa, financiamento de carro. Tiveram que parar, largar o financiamento. Muitas pessoas voltando para morar junto com parentes. Simplesmente não tinham como pagar o aluguel. Tu atrasa, o teu salário atrasa, as tuas contas não atrasam. Mas tu vai ter que acabar atrasando as contas e os juros são altíssimos. A saída para muitos professores é fazer empréstimos para receber o próprio salário antes do prazo determinado pelo governo, pagando juros ao banco. Para este especialista em crescimento e desenvolvimento econômico, as famílias que passaram a receber salários parcelados devem adequar o orçamento e evitar ao máximo o acúmulo de dívidas. Se for necessário recorrer a empréstimos, é preciso fugir dos gastos do parcelamento do cartão de crédito e do cheque especial. As famílias têm que procurar o banco, procurar uma solução, encontrar a taxa de juros mais barato, ou se não, uma solução que as famílias também podem encontrar, entrar na justiça contra o banco e contra a cobrança de taxas de juros muito absurdas. A crise dos parcelamentos não atinge apenas os professores, afeta toda a economia da capital. Estabelecimentos que dependiam das compras de servidores públicos tiveram queda de lucro e alguns chegaram a fechar. Talvez fosse o momento da sociedade gaúcha olhar com mais vagar esses números e a arrecadação do Estado, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, verificar se, digamos, em que medida o parcelamento ainda se faz necessário, em que medida, digamos, se poderia se pensar em novos mecanismos que não prejudicassem tanto os funcionários públicos e a própria sociedade gaúcha. Eu já tive professores que, literalmente, deixaram de trabalhar, e eu não tenho motivo para duvidar disso, deixaram de trabalhar porque não tinha dinheiro para comprar uma passagem, passagem de ônibus. Não pode fazer educação dessa forma.